Estamos aqui no município de Florânia com o cidadão, vice-prefeito, Ednilson Pinheiro Morgis. Mas é chamado, é conhecido e chamado carinhosamente por Bebê. Bebê que é filiado ao PR. Bebê, você como um auxiliar da atual administração, de que forma você sintetizaria esse final de mandato? Já que acredito que o atual prefeito, juntamente com você, a equipe atual, já está com o sentimento do dever cumprido. E já partindo para uma nova campanha, claro, se você já colocou o seu nome à disposição do partido como pré-candidato. Qual a sua avaliação, de um modo geral, da atual administração? Gostaria de sintetizar que a nossa administração é mais votada, que é o prefeito Silvão Salomão, na questão do controle dos gastos públicos. A prefeitura tem todo um controle, que este ano ele botou em prática, que todas as prefeituras, a partir de maio de 2013, vão ser obrigadas a que esteja esse controle, esse controle aqui das despesas, das despesas públicas do município. E o prefeito Silvão Salomão, nós temos hoje na educação, onde o ProEja Flores foi um projeto, em 1.400 projetos, que foram para Brasília para ser feita uma pesquisa, o nosso projeto ficou entre os 30 no país. Inclusive o nosso prefeito Silvão Salomão recebeu essa semana a encomenda das mãos da presidência da República, este projeto, o ProEja Flores, onde nós temos 62% da população em sala de aula. Isso é o grande marco da administração do prefeito Silvão Salomão. Vamos falar um pouquinho também sobre o ponto de vista político, né? Eu me refiro a você, que é o vice-prefeito do município, eu me refiro a... Como é que está a sintonia de poderes? Existe a sintonia aqui, eu me referindo à Câmara e à Prefeitura aqui em Florianistão, unidos em harmonia? Nós, o nosso projeto, nós temos hoje, apoiando, temos apoiando oito vereadores, apoiando o Gui de Janus, que é o nosso candidato, tem oito partidos também, todos os partidos nós fizemos um acordo político, onde nós temos todas as lideranças de Florânia, como os Laurentino, os Silva e os Nobre, estão tudo em torno de um candidato, para que o município, o povo como o nosso, venha, através do candidato, trazer o nosso objetivo, é trazer o desenvolvimento para Floriania, já que a briga política, a disputa, faz só cada vez mais, cada vez mais retardar o crescimento do município. Muito bem, Viver. Aproveitando também o espaço da imprensa aqui presente, você falou em desenvolvimento, em progresso, em avanço, sobre todos os aspectos, qual o pedido que você faz, você como conhecedor, conhece as necessidades do povo, conhece as necessidades básicas do município, de um modo geral, qual o seu pedido, como vice-prefeito, como cidadão, e como esse conhecedor das necessidades, a governadora Rosalba Cialini, para ela trazer mais benefícios para o município, firmar mais convênios, enfim, para ela trazer mais ações de governo do Estado, o seu pedido a nossa governadora. Você falou um ponto muito importante, já que eu sou engenheiro agrônico da Ematé, eu sou muito ligado à zona rural do município de Florânia, nesse momento, há estiagens que assolam o nosso município, onde só choveu 100 minutos aqui em Florânia, nós temos operação pica, mas não é suficiente para atender todas as famílias no programa. Todo dia chega famílias na Ematé pedindo para que nós possamos colocar no programa da água, já que a operação pipa, que é executada pelo Exército, não dá para atender a todas as famílias. como também na zona rural do nosso município, nós temos mais de mil agricultores, e esses agricultores estão esperando que as ações, as políticas públicas do governo, cheguem ao nosso município, para que nós temos um rebanho mais de 10 mil cabeças de gado. E esse gado está a necessidade de chegar a ração mais barata, para que os agricultores, os agropecuaristas, venham escapar o seu rebanho aqui do nosso município. E apresentando aí o cuidado com a vacina, com a tratosa, isso tem sido aplicado aqui no município? Nós temos aqui no município de Florânia, 500 agricultores cadastrados no programa da vacina. Nós atendemos, atendemos mais de 400, como o governo federal, através da Conapa, está disponibilizando milho mais barato, houve uma correria muito grande dos agricultores, para que cadastram seus animais na EMATER, para que ele tenha acesso ao programa de aquisição de milho na Conapa, através do governo federal.